E aí minha gente, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou te ensinar a como acompanhar em tempo real a apuração dos votos do segundo turno das eleições de 2022. Isso mesmo, eu vou te mostrar o passo a passo completo de como você acompanhar o resultado das eleições de 2022. Então já deixa o gostei e se inscreva no canal. E pessoal, para você acompanhar a apuração dos votos é só baixar esse aplicativo aqui, vou deixar o link dele na descrição, tanto para iPhone quanto para Android. Então não perda tempo não, já clica aí no link e quando você baixar o aplicativo você vai abrir ele, 90 anos da justiça eleitoral. Ele é oficial, tá pessoal, o aplicativo oficial da justiça eleitoral brasileira. Então é super confiável. Você vai clicar aqui, ó, permite todas as permissões durante o uso do app. Aqui vai carregar candidato A, candidato B. Comenta aqui embaixo qual candidato você acha que vai ganhar as eleições de 2022. E galera, aqui ainda não começou a carregar porque ainda não começou a apuração dos votos, beleza? Só vai começar a partir das 17 horas, 5 horas da tarde. Ou seja, quando acabar aí, né, de todo mundo votar nas urnas vai começar a apuração. E você vai ver em tempo real aqui, ó, os números de votos para cada um desses candidatos, beleza? Então deixa o gostei pessoal, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.